Olá, sejam bem-vindos ao Astronomicamente. Eu sou Romário Fernandes e hoje a gente conversa sobre Vênus, o planeta que tinha tudo para ser um irmão gêmeo da Terra, mas acabou se revelando o último lugar do Sistema Solar onde você gostaria de colocar seus pés. Quer conhecer essa história? Vem comigo! O planeta Vênus sempre se revelou um grande desafio para os astrônomos. Apesar de ser o objeto mais brilhante do céu depois do Sol e da Lua, desde que os primeiros telescópios foram apontados para ele, não foi difícil perceber que ele sempre se apresentava em fase. Ou seja, diferente de Marte, Júpiter e Saturno, nunca era possível ver o disco iluminado dele de forma completa. Os astrônomos não tiveram dificuldade de deduzir que isso era uma consequência do fato de a órbita de Vênus ficar entre a Terra e o Sol. Na maior parte do tempo, o que nós podemos ver são pequenas porções do lado iluminado de Vênus. E no único momento em que essa face iluminada estaria completamente voltada para a Terra, Vênus está passando atrás do Sol, o que torna qualquer observação totalmente inviável. Uma outra consequência indesejável do fato de a órbita de Vênus ficar entre a Terra e o Sol é que ele nunca pode ser observado por muito tempo seguido. Diferente dos outros planetas, que chegam a passar a noite inteira no céu, permitindo observações mais detalhadas e cuidadosas, Vênus não fica mais do que algumas horas seguidas no céu, ou logo antes de o Sol nascer, ou logo depois de ele se pôr. Porém, a primeira boa notícia que surgiu sobre Vênus depois da Era dos Telescópios dizia respeito à distância e ao tamanho dele. Em 1672, o astrônomo italiano Cassini aproveitou uma boa janela de oportunidade para observar o planeta Marte e conseguiu calcular a distância entre a Terra e o planeta vermelho. Como nós já sabíamos, as distâncias relativas entre todos os objetos do Sistema Solar, graças à terceira lei de Kepler, bastou descobrir a distância real entre a Terra e Marte para deduzir, usando uma regra de três simples, todas as distâncias entre os planetas do Sistema. Isso revelou que Vênus estava apenas dois terços da distância entre a Terra e o Sol e tinha a órbita mais próxima da nossa órbita. Uma vez conhecida a distância entre a Terra e Vênus, bastava apontar o telescópio para ele, sabendo qual o aumento que estava sendo dado, verificar qual o espaço ocupado pelo planeta no campo de visão e, usando uma regra de três simples, deduzir o tamanho do planeta. E aqui, mais uma boa notícia. Além de ser o planeta com a distância mais parecida com a Terra em relação ao Sol, Vênus também era o planeta com o tamanho mais próximo do nosso. Era apenas ligeiramente menor do que a Terra. A terceira boa notícia veio cerca de 90 anos depois. Durante um trânsito de Vênus, quando o planeta passava entre a Terra e o Sol, foi possível perceber no exato momento em que ele cruzava o disco solar que, pela forma como a luz se espalhava ao redor do planeta, tudo indicava que ele possuía também uma atmosfera. Se Vênus tinha a órbita mais próxima da do nosso planeta, tinha quase o tamanho da Terra e também possuía atmosfera, não havia por que não supor que se tratasse de um irmão gêmeo do nosso planeta. E como não houve, pelos próximos 200 anos, nenhum avanço realmente significativo da compreensão do que acontecia lá em Vênus estava aberto o campo para a imaginação, para a ficção científica e para todo tipo de dedução sobre o que deveria acontecer, sobre como deveria ser a vida naquele mundo gêmeo da Terra. Principalmente durante o século XIX, se popularizaram várias ideias sobre o que deveria existir por baixo da atmosfera venusiana. Muitos escritores pintaram Vênus como um mundo oceânico, apenas com pequenas ilhas, o que explicaria o fato de a atmosfera ser tão estável e nunca revelar grandes variações. Outros escritores já pintavam Vênus como uma terra equatorial, um mundo repleto de pântanos, muito quente e úmido, semelhante às florestas mais próximas da região do Equador aqui da Terra. E havia ainda quem pintasse Vênus como um planeta desértico, mas em todas as representações Vênus sempre aparecia recheado de seres vivos das mais variadas formas. O fato é que mesmo entre os cientistas havia um grande otimismo até meados do século XX sobre as formas de vida que deveriam existir sob a atmosfera de Vênus. Apesar de em 1940 uma aferição baseada na composição de gás carbônico da atmosfera ter indicado que as temperaturas superficiais poderiam ser superiores ao ponto de ebulição da água, ou seja, a mais de 100 graus, e que em 1958 uma análise feita na região das micro-ondas tenha sugerido temperaturas de até 500 graus, nada disso abalou a convicção mesmo de muitos pesquisadores. até o momento em que a primeira sonda, em 1962, a sonda Mariner 2, realmente chegou até o planeta Vênus e fez medições em loco. Aí, infelizmente, todas as esperanças começaram a cair por Terra. O que a Mariner percebeu lá é que, de fato, as temperaturas ficavam próximas aos 500 graus e que, além disso, havia muito pouca amplitude térmica, ou seja, havia muito pouca diferença de temperatura entre o lado diurno e o lado noturno de Vênus. Ou seja, a atmosfera era tão complexa, tão densa, tão compacta, que distribuía esse calor recebido por Vênus de forma relativamente homogênea. Em 1967, outra medição feita pela Venera 4, uma missão russa, indicou uma pressão atmosférica que podia chegar a quase 100 vezes a pressão da atmosfera da Terra sobre a superfície de Vênus. E, para terminar de acabar com toda a imagem da irmã gêmea, do planeta gêmeo da Terra, em 1975, as missões Venera 9 e 10 fizeram imagens, efetivamente pousaram na superfície de Vênus, puderam confirmar todas as medições anteriores de temperatura e pressão e ainda trouxeram imagens extremamente desoladoras de um planeta Vênus rochoso com pedras aparentemente esmagadas pelo próprio peso da atmosfera de Vênus em um ambiente completamente seco e desértico. Mas o que aconteceu com Vênus? Será que o planeta mais brilhante do Sistema Solar, apesar de ter todas as características que poderiam sugerir uma semelhança com a Terra, sempre foi esse inferno desértico? Aparentemente não. Existem algumas evidências que apontam, assim como no caso de Marte, que também houve água lá em Vênus. A primeira delas é a relação entre dois tipos de hidrogênio. O hidrogênio, assim como todos os átomos, possui isótopos que são diferentes tipos do mesmo elemento químico. No caso, a gente tem o deutério e o prótio. O prótio é o hidrogênio leve, mais comum do universo, e o deutério é um hidrogênio um pouco mais pesado. E o que os cientistas percebem é que a proporção entre esses dois isótopos de hidrogênio no solo e na atmosfera de Vênus é completamente diferente, o que indica que em algum momento deve ter havido uma migração desse hidrogênio do solo para a superfície, ou seja, que houve algum tipo de perda de água relevante entre as duas regiões do planeta. Além disso, é possível perceber, por meio das imagens trazidas por sondas que já mapearam completamente a superfície de Vênus, que em algumas regiões do solo de Vênus existem estruturas semelhantes ao granito da Terra. O granito classicamente se forma quando a lava, o magma, entra em contato com a água, o que é também um indicativo da presença de água no passado de Vênus. A partir dessas evidências, os modelos mais recentes passaram a sugerir o seguinte cenário. Vênus possivelmente teve água por um período de 700 milhões há quase 3 bilhões de anos. Apesar de o planeta não revelar aqueles leitos, aquelas fósseis, aqueles deltas, como a gente viu que Marte possui, porque há um processo intenso de renovação da superfície devido ao vulcanismo, essas evidências geoquímicas apontam para isso. Então, qual é o cenário que os modelos apresentam? Vênus possivelmente teve, sim, água líquida na superfície, talvez até por um período bem mais extenso do que o planeta Marte. E teve atmosfera, e teve toda a estrutura hídrica semelhante à do nosso planeta. Porém, aconteceu um problema envolvendo o nosso Sol. É que as estrelas, enquanto vão evoluindo, vão envelhecendo, tendem a ficar cada vez mais quentes e brilhantes. Isso quer dizer que no início do Sistema Solar, Vênus estava numa posição semelhante àquela que o nosso planeta ocupa hoje, dentro da chamada zona habitável, a zona na qual, quando existe água e existe atmosfera, ela tende a ser líquida. Ou seja, as condições de Vênus eram muito mais frescas, Vênus era muito mais frio do que é hoje, mesmo desconsiderando a questão da atmosfera. A temperatura média de Vênus deveria ser muito semelhante à temperatura média atual da Terra. Acontece que, com o passar dos anos, o Sol foi esquentando, e à medida que ele ia esquentando, a água da superfície de Vênus ia evaporando. Quanto mais a água evaporava, mais ela se concentrava na atmosfera. E aqui um detalhe interessante de notar. A gente costuma associar o gás carbônico ao efeito estufa, mas o vapor d'água é um gás extremamente eficiente para causar o mesmíssimo efeito estufa. Esse efeito por meio do qual o calor, a luz e o calor, atravessam a atmosfera, chegam à superfície, mas, mesmo refletidas pela superfície, não conseguem sair, não conseguem ir de novo para fora do planeta, porque os gases da atmosfera retém esse calor. O gás carbônico faz isso, mas o vapor d'água também. Então, à medida que a água ia evaporando da superfície de Vênus e se acumulava na atmosfera, ela potencializava o efeito causado pelo aumento da temperatura do Sol. Ou seja, quanto mais o Sol aumentava, mais a água evaporava. E quanto mais a água evaporava, mais ela prendia o calor dentro do planeta Vênus. E isso foi criando um efeito incontrolável, um aumento, um efeito estufa que se retroalimentava. Chegou um momento em que toda a água da superfície de Vênus estava vaporizada, concentrada em uma atmosfera que prendia completamente o calor que chegava, um calor crescente, diga-se de passagem. Isso foi tornando o Vênus cada vez mais quente. E gerou um outro problema. Uma vez que toda a água líquida estava eliminada da superfície, as placas tectônicas, aqueles limites da crosta do planeta que permitem a renovação das substâncias que vão gerando os vulcões, elas acabam entrando umas sobre as outras e trazendo elementos da superfície para baixo, levando elementos de baixo para cima. as placas tectônicas acabaram ficando estáticas, perderam a sua mobilidade e isso gerou um outro problema, que era o excesso de gás carbônico na atmosfera. O gás é emitido pelo vulcanismo e normalmente, aqui na Terra, por exemplo, ele acaba sendo absorvido, reabsorvido pelos oceanos, ele acaba se dissolvendo, existe muito mais gás carbônico no oceano do que na atmosfera e mais ainda, ele acaba sendo absorvido pelo solo, principalmente o solo do fundo dos oceanos. Então, todo esse processo, todas essas possibilidades pararam de existir na medida em que Vênus perdeu os oceanos. Então, você tinha uma enorme quantidade de gás carbônico sendo projetado na atmosfera, mas não tinha os mecanismos de reabsorção desse gás, de que pudessem fazer com que ele saísse da atmosfera e fosse, pouco a pouco, sendo devolvido para o solo e para o subsolo. O resultado disso é que, além do vapor d'água, Vênus ganhou uma quantidade absurda de gás carbônico na superfície, potencializando ainda mais o efeito estufa. Isso fez com que a atmosfera de Vênus se tornasse cada vez mais espessa, mais densa, mais pesada, a ponto de a pressão atmosférica de Vênus alcançar a incrível marca de cerca de 90 vezes a atmosfera da Terra. Ou seja, estar sobre o chão de Vênus faz com que você sinta o mesmo peso que sentiria se estivesse na Terra 900 metros embaixo d'água. É a mesma sensação que alguém deveria sentir estando sobre a superfície de Vênus graças a todo esse processo. E para completar o cenário, a pressão exercida por essa atmosfera sobre o próprio planeta foi tão forte que possivelmente foi responsável por tornar a rotação de Vênus extremamente lenta. É como se a pressão exercida pela atmosfera, principalmente considerando a diferença entre o lado iluminado e o lado não iluminado de Vênus a cada momento, fosse causando uma fricção, uma espécie de freio que foi tornando a rotação de Vênus cada vez mais lenta a ponto da situação extrema que a gente tem hoje. Como a gente viu no vídeo Onde os dias não têm fim, a translação de Vênus dura 227 dias, mas a rotação dele demora 243 dias para se completar. E diante desse cenário catastrófico, será que existe alguma esperança de encontrar vida em Vênus? A esperança hoje se concentra nas nuvens. A atmosfera extremamente densa de Vênus acaba originando um ambiente que não existe no nosso planeta. Enquanto praticamente todas as nuvens do nosso planeta estão concentradas nos primeiros 10 quilômetros acima da superfície e daí pra frente a atmosfera vai se tornando extremamente rarefeita, existem nuvens ao longo de dezenas de quilômetros acima da superfície de Vênus. E nuvens estáveis, nuvens bem mais duradouras e permanentes do que as nuvens aqui do nosso planeta. Isso faz com que a cerca de 50, a partir de 50, a 60 quilômetros acima da superfície de Vênus existam nuvens estáveis onde a pressão atmosférica é exatamente igual a da superfície da Terra e as temperaturas oscilam aí em torno de 20 a 40 graus Celsius. Ou seja, existe no topo das nuvens de Vênus um ambiente mais parecido com o da Terra do que o que existe em qualquer outro lugar do sistema solar. o que se pode imaginar é que se houve vida, se durante esse período em que a água existiu em abundância em Vênus e depois de todo esse processo começar a acontecer, se a vida existia, como nós conversamos no primeiro vídeo dessa série, pode-se imaginar que ela tenha conseguido se adaptar gradualmente da vida no solo, na água, para as nuvens. E uma evidência disso, ainda que não conclusiva, é que quando se estuda a atmosfera de Vênus na zona do ultravioleta, existem umas faixas muito curiosas em que, aparentemente, a luz ultravioleta, que deveria estar sendo refletida junto com todo o restante da luz que é abundantemente refletida pela atmosfera de Vênus, existem umas faixas muito significativas em que a atmosfera de Vênus não reflete o ultravioleta. Ou seja, é como se houvesse alguma coisa absorvendo essa luz ultravioleta e nós não sabemos exatamente o que é. Existem diversos micro-organismos na Terra que vivem exatamente disso. Lá na atmosfera da Terra, no alto da nossa atmosfera, que tem a capacidade de absorver a luz ultravioleta e fazem disso a sua principal fonte de energia. Então, atualmente, as esperanças dos astrônomos, dos pesquisadores de encontrar algum tipo de vida em Vênus é a de que essa vida esteja de alguma forma nas nuvens que, além de estáveis, além de terem essa temperatura e essa pressão atmosférica muito próximas à Terra, ainda tem água, existem traços, ainda existe o vapor d'água lá na atmosfera de Vênus nessa região. Então, basicamente, é aí que se encontram as esperanças ainda não confirmadas. Nós temos algumas sondas novas, algumas missões planejadas para Vênus que vão investigar melhor como funciona essa atmosfera e, quem sabe, encontrar o que possa existir por lá. Esse era o nosso bate-papo de hoje. Essas foram as reviravoltas da história, da busca pela vida em Vênus. Espero que você tenha gostado. Se tiver, por favor, compartilhe, ajude a levar o conhecimento científico para um mundo que está cada vez mais necessitado dele. É isso. Um grande abraço e até a próxima.